Bem, então vamos aos futérios para realizarmos o sorveio dessa noite. Creme Recreativo Escola de Samba, tradição, esponho, a sua posição para o desfile. Vizinha Faladeira abre o Carnaval 2017, Caprichoso de Pilares encerra o nosso Carnaval de 2017. Senhoras e senhores, então, portanto, tradição, esponho, a sua posição para o desfile. Vizinha Faladeira abre o Sexta Escola de Espilar no Carnaval de 2017. Sendo escolhido pelo Cor Direito através de sua colocação. Muito obrigado, presidente Rafaela Nascimento, tradição. As demais intervenções serão convidadas através da ordem da colocação no Carnaval deste ano. Então vamos começar pela Leão de Nova Iguaçu a fazer o sorteio da sua aula. Então vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. E a escola de samba caprichosa de Pilares será a décima terceira do estuar, encerrando a nossa noite de desfiles no Carnaval de 2017. Vamos dar início, então, ao sorteio, propriamente dito como Leão de Nova Iguaçu. Leão de Nova Iguaçu, oitava escola a destilar. Vamos convidar em cima da hora. Vamos lá. Em cima da hora, décima escola a destilar no Carnaval de 2017. Obrigado, presidente. Vamos convidar o representante da escola de samba, o arame de gato, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Guido de Longu, Segunda Espora, a Desfilar. Obrigado. Vamos lá. 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 Aelsoraçõesóleanas do Pablo Jacarino foi numa comemoração nena. 9ª Escola a Desfilar no Carnaval de 2017. Podiam mexer o cabo surdo? Podiam mexer o cabo. Podiam mexer o cabo. Podiam mexer o cabo surdo, quarto da escola destinar do Carnaval 2017. Obrigado. Engenho da rainha. Engenho da Rainha, 5ª Escola a desfilar no Carnaval 2017. Muito bem, senhores presidentes, vamos então dar 10 minutos para a troca de posição da ordem do desfile, inclusive as escolas que abrem e fecham o Carnaval também podem fazer essa troca. Vamos 10 minutos, atenção em tragação. Houve apenas uma troca, um rio de vambu e caprichosos de pilares. 1ª Escola a desfilar Vizinha Palaveira, 2ª Escola a desfilar Atrichosos de Pilares, 3ª Escola Unidos do Jacarezinho, 4ª Escola Unidos do Cabo Sul, 5ª Escola Engenho da Rainha, 6ª Escola Tradição, 7ª Escola Unidos da Ponte, 8ª Escola Leão do Novo Iguaçu, 9ª Escola Corações Unidos do Fabro Jacarezinho, 10ª Escola Em Cima da Hora, 11ª Escola Antiga de Ponte, 8ª Escola Décima Primeira Escola da Ala, 11ª Escola Santa Marta, 12ª Escola Aranha de Rico, 9ª Escola de Ponte, 8ª Escola da Saúde do Carnaval tardemente, 8ª Escola da Peitória do Coração da Aranha, 11ª Escola da Raientel agree da Recで. Unidos de Bambu, essa é a ordem oficial, parabéns a todas as escolas, agradecendo aos componentes da mesa, muito obrigado pela participação, pela presença aqui nessa noite, e eu gostaria de convidar os representantes aqui das escolas de samba para formarem aqui à frente para a foto oficial.